Michael Jackson, o maior astro da música pop no Brasil. O encontro foi no Morro e no Pelourinho. Um encontro de ritmos, os nossos e o dele. Era 1996. Nosso país foi o palco de um verdadeiro show. Eu te amo, Brasil. Hoje a morte de Michael Jackson foi assunto nas ruas. E os fãs também viraram notícia. Durante todo o dia, os holofotes se voltaram para os lugares por onde passou Michael Jackson. O Morro da Comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro. E o Pelourinho, em Salvador. Aqui ele cantou a indiferença. Mas não resistiu à batida do Holodun. Uma superprodução recheada de gente simples. De cenários tão familiares para os brasileiros. Nossos músicos populares e o maior artista pop da história. Suando a camisa em desalinho pelas nossas ladeiras. O ídolo e seu público. Eu nunca esperava na minha vida encontrar com um homem desse assim, bater com ele assim. Entendeu? Abraçar. Era um astro em carne e osso. Nunca ele esteve tão próximo de nós. Além da paisagem incrível e desse forte contraste social que a gente vê, a produção do clipe buscou o que seria um desejo de Michael Jackson. Ele queria romper o próprio isolamento. se aproximar da realidade, chegar perto das pessoas. E isso ele fez. Sem dúvida. Não faltam testemunhas. Foram dez minutos de caminhada até a casa que serviu de camarim. Luiz Paulo e alguns amigos registraram tudo. Nesse caminho que nós estamos passando aqui, foi a trajetória feita por ele. Imagens reexibidas hoje, retidas vezes, neste bar da comunidade. Hoje é um dia triste. Infelizmente, ele tem que comunicar à sociedade que o Michael Jackson morreu. Foram poucas horas que marcaram a vida de muita gente. Como esta jovem. E no caso dela, houve um gesto especial. Estou ficando na janelinha, né? Ela estava dormindo. Aí ele foi e apontou para ela. Ele já ficou um tempinho. Assim que ele chegou, demorou um pouquinho, ele foi e apontou para a janela. Foi eu e nós dois, né? E foi para trazer a menina. É. Aí pegou ela no colo e também foi. Aproveitei. Gabrieli cresceu ouvindo essa história. Minha mãe e minha ex-chê sempre foram fãs do Michael Jackson. Hoje, assim, eu vejo, assim, foi um orgulho para mim. Assim, saber disso. O pessoal ficava, ah, menina do Michael, menina do... Quer dizer, até hoje, né? Quando eu tive a notícia, né, do acontecimento, assim, eu fiquei triste. Me emocionei na hora, porque como ele me pegou no colo quando eu tinha um ano de idade, o meu sonho era conhecer ele pessoalmente, né? Muita gente sonhou com isso. As amigas Maria Cristina e Sônia Maria juram que conseguiram tocar a mão do ídolo. E quando ele veio se aproximando, eu falei assim, ah, eu tenho que tocar, eu tenho que tocar. E eu peguei na mão dele, entendeu? Então ele deu uma paradinha, uma pequena parada e sorriu. Eu falei, aí eu me pronunciei para ele, I love you, Michael, I love you, I love you. E ele? Aí ele falou, pai, deu um sorriso e falou, pai. Tocamos nele, foi uma coisa, assim, gostosa, foi uma coisa, assim, diferente. As mãos dele muito finas, sabe, assim, sim, sim, com certeza. Aí eu toquei no Michael Jackson, eu peguei na mão dele, ele eu falei, expliquei como é que foi. Aí eu não acredito, não posso fazer nada. Eu sei que eu toquei, falei, Deus sabe, eu sei. Em cada casa, uma história ou uma música preferida. Minha filha tem 18 anos, na época ela tinha 4 anos, a adolescência da Gó, não aproveitou. O que a gente aproveitou anos atrás, eu aproveitei muito essa música. Curtiu o tipo de coisa? Eu dancei muito, muito mesmo. A música é a mesma, a paisagem também. Mas no lugar da alegria, muitas lembranças. Lembranças que o maestro Neguinho do Samba guarda com muito carinho. Ele criou o arranjo da percussão para a música de Michael Jackson, que deu mais fama ao Holodun. Ele ficou maravilhado, disse, não tem nada pra ensaiar, então a gente só vai gravar agora. Entre os percussionistas da banda, Bira foi um dos destaques. E a foto, tocando ao lado do ídolo, ele exibe como se fosse um troféu. Eu nunca, nunca vou esquecer do, do, daquele, dos passos que eu dei com o Michael Jackson, ele me acompanhando. Né, quando eu levantei o tambor pra cima, eu tocava que ele marcava junto comigo. Este cenário ganhou o mundo como um dos momentos mais bonitos do videoclipe. E por onde ele passou nessas ruas estreitas, provocou alvoroço. As janelas, as sacadas do Pelourinho, viraram camarotes especiais pra quem teve o privilégio de ver o astro bem de perto. E quem não se lembra daquele lino sem camisa, que Michael puxou pra dançar. Uma grande oportunidade, certo? Ir atrás dele, ele me escolheu. Então, eu digo a ele muito obrigado. Na hora da minha coleção tava tendo tão forte que fiquei até com meus lábios brancos. Aquele garoto já tem 25 anos e passa a maior parte do seu tempo trabalhando aqui neste casarão, bem no centro do Pelourinho. Jason, agora é músico profissional. Toca vibrafone numa orquestra de sopro e percussão. Foi improviso, né? Ninguém avisou nada. E ele, como sempre, surpreendendo a todos. Me puxou, eu mesmo meio que sem entender, fui atrás dele, tocando tamborim na época. Mas saiu, acho que ficou legal o resultado. Jason, o Birassi e tantos outros. Eles também entraram para a estreia de Michael Jackson. Estavam lá, no clipe. São muitas lembranças. Aí, quando ele chegou na minha frente, eu falei, Mr. Jackson, look at me, please. Hoje, a banda do Lodum tocou na Praça do Pelourinho. Uma homenagem disfarçada de alegria para esconder a saudade. Os seguidores de Michael imitaram o ídolo no dia de sua despedida e deram um show. No auge da carreira, o astro parece flutuar nos palcos das principais cidades do mundo. Os fãs fascinados veem Michael Jackson e seus movimentos inacreditáveis. É a dança de rua ganhando um lugar no mundo dos espetáculos. Para orgulho e alegria de jovens das periferias mais distantes. Muito distantes. Parque São José, Fortaleza, Ceará. Ali no segundo andar, numa kitnet de apenas 30 metros quadrados, um pequeno grupo mantém viva uma lenda. O espaço apertado tem que ser sofisticado para a imensa paixão que eles nutrem pelo seu ídolo. De luto, o Gleidson, que é cover de Michael Jackson, passou o dia vestido como ídolo. A semelhança com o cantor sempre existiu. Para se sentir assim, são horas em frente ao espelho e ao computador. Assistindo aos clipes, ele aprendeu todas as coreografias. Eu esqueci aquele movimento, não te entendi direito, eu voltava a imagem, botava de novo em câmera dentro e ia explorar mais um detalhe, que eu tinha esquecido alguma coisa. A paixão pelo ídolo vai além da imitação. Aqui onde mora, Gleidson também faz um trabalho social. Ele formou um grupo de jovens que tem entre 12 e 22 anos. Nenhum deles acompanhou o auge da carreira de Michael Jackson. Mas aqui, eles conheceram o astro. E neste espaço pequeno, aprendem a dançar como ele. Gleidson repassa tudo o que aprendeu. A ideia é a seguinte, fez um movimento, eu entrei com vocês, arrasta essa peste e faz isso. Pra lá, aquele efeito mesmo de zumbi. Cada movimento, cada passo, que exige perfeição. Michael Jackson, vocês mesmos aprendem. A gente tem o quê? Já tem dois anos, tem como vocês dançarem. O grupo é chamado de Dangerous, nome do oitavo álbum do cantor. O Michael Jackson, do Ceará, talvez não forme grandes astros da música, mas ajuda a construir cidadãos. Todos devem ir bem na escola.